Domingo é dia de encontro do Mundo Azul, um grupo formado por pais de crianças autistas que se reúnem para discutir sobre o tema e buscar ajuda. Esta semana a pauta foi o caso que aconteceu em Castanhal, o menino autista que foi agredido por uma terapeuta ocupacional e ameaçado com um cinto por outra mulher que seria a dona do centro terapêutico. O vídeo repercutiu nas redes sociais. Soltamos uma nota de repúdio, uma nota pública de repúdio exigindo que essa questão fosse acompanhada com severidade pelas autoridades, já que se trata de um crime contra uma pessoa hipossuficiente que não tem condições de se proteger. Nesse ponto é fundamental que a sociedade exerça essa proteção. Benilson é conselheiro tutelar e especialista em educação especial. Para ele não há dúvida que as mulheres que aparecem no vídeo cometeram um crime. Ela tem a pena de dois meses a um ano. Se nesse processo tiver uma lesão, é de um a quatro anos a pena. E se nesse processo todinho a pessoa vier a falecer, a morrer, ela aumenta de quatro a dez anos. No caso dessa senhora aí, uma fisioterapeuta, um educador, aumenta 50%. Ela vai ter a sua pena aumentada e muito. E com certeza vai perder o seu registro dentro do seu conselho. O Ministério Público acompanha o caso. A promotoria instaurou o inquérito para investigar a regularidade do centro terapêutico em Castanhal, onde aconteceu o fato. E ainda para garantir a proteção de crianças e adolescentes que frequentavam o lugar, a promotoria pediu a suspensão das atividades até o encerramento das investigações. Nós estamos paulatinamente ouvindo as testemunhas, porque são depoimentos que têm que ser feitos de forma cuidadosa. Já foram ouvidas por volta de três a quatro testemunhas, além da mãe e da própria vítima. Nayara é mãe do Pedro, que tem autismo. Há três anos, ele faz acompanhamento terapêutico multidisciplinar. Ela conseguiu criar uma boa relação de confiança com os profissionais que tratam do filho. O importante é que esses profissionais que atendem o Pedro, existe uma relação de transparência com os pais, com nós pais. E esse diferencial é que tem que ter em todos os atendimentos das crianças com autismo. É fundamental que a gente discuta a necessidade de um protocolo de segurança no atendimento. Por exemplo, a existência de câmeras nos locais onde é feito esse tratamento terapêutico, pelo menos para que os pais possam acompanhar. Outro aspecto, que as portas de acesso a essas terapias, que elas tenham um visor para que a família possa enxergar o que está acontecendo lá dentro. Nós entendemos que a relação de confiança com os terapeutas é fundamental para o processo terapêutico.